Hoje, grande parte dessa cadeia da reciclagem é informal. A média mundial do tratamento térmico por megacombustão chega a 11%. O Brasil é zero. Não cumprimos as metas e agora precisamos nos preocupar com a proposta em termos todos os lixões acabados até 2024. Não temos a oportunidade de resolução sobre os lixões espalhados nos municípios. A gente precisa ter essa cooperação entre os entes, onde os municípios pequenos terão apoio técnico e financeiro de forma adequada. O aterro está lá embaixo, é a última ação da hierarquia de ações. Só que a gente inverteu essa discussão. Milhares de pessoas dependiam daquele chão, viviam de condições totalmente indignas, uma degradação completa. Muitos morreram esmagados. 90% hoje da alimentação, da indústria da reciclagem, isso vai, perpassa pela mão dos catadores de material reciclável. Tecnicamente, até existem diferenças entre resíduos e rejeitos. Mas quando você ouvir falar em resíduos sólidos, vamos simplificar. É o lixo. O lixo que eu, você e todos os brasileiros produzem todos os dias. E não é pouca coisa, não. Em 2018, foram quase 80 milhões de toneladas. Dá pra imaginar? Todo esse lixo daria para encher até a borda 144 estádios do tamanho do Maracanã. 51% é matéria orgânica, portanto, com potencial de recuperação. Cerca de 33%, um terço, são recicláveis, portanto, também com potencial de recuperação. E aí, 17%, que seriam classificados como rejeito, mas cuja fração também tem o potencial de alguma recuperação que poderia ser mais explorado. O destino do lixo está no centro do debate ambiental do planeta. Soluções para desafios como o uso da água, novas energias, proteção da biodiversidade, equilíbrio do clima, qualidade de vida nas cidades, que até a redução das desigualdades dependem muito da gestão dos resíduos sólidos urbanos. A agenda de qualidade ambiental urbana é uma prioridade para o país e para o mundo. Por exemplo, as cooperativas catadores hoje estão espalhadas pelo Brasil todo. O consumidor está cada vez mais exigente quando compra um produto, quer saber para onde ele vai depois do seu uso. As empresas estão cada vez mais atentas aos produtos e embalagens que colocam no mercado, assegurando, por exemplo, que essas embalagens sejam 100% recicláveis e possam ser matéria-prima de novas embalagens. Tivemos uma dificuldade para realmente implementá-la na prática, muito por conta da carência de recursos, da falta de recursos direcionados ao custeio dessas ações, mas sim agora com os instrumentos adequados para avançar. Não vemos os investimentos nas tecnologias, para as usinas de transformação, aonde não vemos a possibilidade de investirmos junto às cooperativas dos catadores, humanizando essa relação. Mesmo com a economia em ritmo lento, o volume de lixo produzido no país tem crescido mais ou menos 1% ao ano. Na média, hoje, cada brasileiro gera 1 kg por dia de lixo entre orgânicos e recicláveis. Dessa montanha, 92% foram coletados. Isso quer dizer que pelo menos 6,3 milhões de toneladas de lixo não saíram de onde foram deixadas. E para onde vai tudo isso? Em geral, para poluir os rios e mares e sujar as nossas cidades. A lei que definiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos fez 10 anos agora em agosto. Na época, foi uma iniciativa ambiciosa, mas tão ambiciosa que até previa como cenário ideal a não geração de resíduos. E a primeira prioridade que a lei coloca, qual é? É a não geração de resíduos. E aí, em todas as atividades humanas, isso deveria ser a primeira preocupação. Então, uma indústria que vai lançar um produto, ela tem que ter um plano de não geração. Depois que ela executou esse plano e ela vai ter um resíduo inevitável que vai ser gerado a partir daquele produto, ela tem que ter um plano de redução dessa geração, de reutilização do resíduo gerado. Embora não resolva, de uma vez por todas, as mazelas resultantes do acúmulo de resíduos sólidos, é o primeiro passo de um novo e moderno modelo de gestão. Se fosse seguida a risca, proporcionaria um grande ganho ambiental e drástica diminuição do passivo ambiental no nosso país. Essa política de resíduos sólidos parte do princípio da responsabilidade compartilhada. Porque se você acha que colocar o lixo no saco e trazer ele para a porta da sua casa, você está fazendo toda a sua parte, você está muito enganado. Depois das pessoas entenderem que esse material, se ele não tiver separado, se ele não tiver destinado adequadamente, ele vai ser um problema, ele vai sair da porta de casa e vai parar em algum lugar, gerando um problema para alguém, um problema que isso vai influenciar tanto a sociedade quanto o meio ambiente. Para os municípios, por exemplo, a lei criou uma série de obrigações que têm sido seguidas de forma lenta e parcial. É uma política que atribuiu obrigação a todos. União, estados, municípios, sociedade, setor empresarial. E para que ela seja implementada de fato, a gente precisa ter essa cooperação entre os entes, onde os municípios pequenos terão apoio técnico e financeiro de forma adequada. A principal medida, inicialmente prevista para agosto de 2014, seis anos atrás, não foi cumprida até hoje. Acabar com todos os lixões. No lugar deles, deveriam ser criados aterros sanitários. Numa cidade onde não há recurso, onde o governo federal não ajuda no diagnóstico, onde não temos uma política de financiamento, esses prefeitos acabam em situação muito difícil e estão buscando ajuda. 45% do nosso país possui até 10 mil habitantes. É muito importante ressaltar esses dados, porque a grande razão para que os municípios ainda não tenham eliminado seus lixões, implantado aterros sanitários, feito coleta seletiva e compostagem, é devido à ausência de apoio técnico e financeiro por parte de estados e de união. Mas afinal, qual a diferença entre lixão e aterro sanitário? Os lixões são locais onde todos os rejeitos são despejados de forma irregular e não raro e ilegal. Os restos são lançados diretamente sobre o solo, sem qualquer sistema de proteção e controle, gerando danos ambientais e se tornando o foco de pragas e doenças. Já um aterro sanitário usa impermeabilização e drenagem para proteger o solo e as águas subterrâneas. É uma obra de engenharia licenciada e fiscalizada, capaz de receber os resíduos sólidos com um dano ambiental muito menor. E ainda pode aproveitar o lixo para gerar energia, o chamado biogás. A capital do Brasil tinha o maior depósito de lixo a céu aberto das Américas. Depois de operar por 67 anos, o lixão da estrutural foi fechado em janeiro de 2018. Em seu lugar, começou a operar este aterro sanitário aqui na cidade satélite de Samambaia. Desativar um lixão da proporção, como um lixão da estrutural, o segundo maior do mundo, era algo muito complexo. Ali, milhares de pessoas dependiam daquele lixão, viviam de condições totalmente indignas, uma degradação completa. Muitos morreram esmagados por caminhões, pelos tratores. Hoje, esses tratadores trabalham em centrais de triagem, com todos os equipamentos de proteção individual, com toda a tecnologia, e certamente estão produzindo muito mais, ganhando muito mais do que ganhavam anteriormente, em condições muito melhores.